São sete programas diários, cada um com seu perfil e sua irreverência. Qual o programa da TV Antena 10 que você assiste? Balanço Geral. O que você gosta do Balanço Geral? É porque eu acordo pela manhã e eu gosto das palhaçadas que ele faz. E palhaçada, por exemplo? Tipo, ele imitar a ninja, brincando com as câmeras, acho legal. Eu gosto de assistir Conversa Franca, porque eu gosto de ficar bem antenada com a política do nosso Estado. Balanço Geral pela tarde. O que você gosta do Balanço Geral? Das notícias, várias informações. Todos esses estudantes vieram conferir de perto como são produzidos os programas preferidos da emissora. E olha que nem da área do jornalismo são. Eles estudam técnica e enfermagem, mas são encantados pelo mundo jornalístico e televisivo. Eu assisti em casa e tinha bastante curiosidade em conhecer, por exemplo, os apresentadores, como funcionava tudo, o cenário, questão de gravações, tudo isso. O que você achou? Muito bom e muito interessante. Política, polícia, entretenimento, cidades, tudo você vê aqui. Assim como eles, os telespectadores que ligam a TV a partir das 7 horas da manhã, conferem uma programação diversificada. Novos formatos, novos cenários, novas ideias. Mas não para por aí. Ainda tem mais novidade para 2014? Pois é, tem mais novidade. Então, se a gente observar a nossa programação diária, tem novidades do Balanço Geral amanhã ainda. Tem mais novidades, fala Piauí. O Balanço Geral também. A bancada Piauí tem muita coisa. O que está no ar hoje em relação à bancada é ainda, digamos, 60% do planejamento original. Nós vamos estrear um quadro na bancada que é fantástico, um quadro muito bom. É um quadro que resgata fatos históricos, muito bem produzido. Tem outros quadros também para estrear, tanto do Feitosa quanto do Marcos. O programa do Pedro, após o horário de verão, conversa franca, vai sofrer ainda algumas alterações. A gente não conseguiu colocar tudo em prática por conta do horário de verão, mas ao final do horário de verão vai entrar em prática também essas mudanças. E fora os projetos especiais, a gente já está com o calendário de 2014 todo pronto, de janeiro a dezembro. E ainda tem as novas sucursais, a gente já tem correspondentes em Piripiri, Parnaíba, mas ainda vai, o telespectador vai poder acompanhar mais de perto notícias também do interior do estado e de vários outros lugares. A gente entende que expandir o sinal da TV Antena 10 não é simplesmente levar o equipamento da TV e fazer as pessoas assistirem à TV só com programação de Teresina. O Piauí tem que se ver na tela da TV Antena 10, se ver de todas as formas. Muitas vezes você tem que abordar alguns assuntos que são negativos, isso é normal, a gente não prevê o que vai acontecer, mas a gente procura também mostrar o lado positivo, com reportagens feitas pelo Danio, por toda a equipe da expansão. E esse projeto que foi iniciado, já temos Piripiri e Parnaíba, vamos ter agora Picos, outras sucursais na região sul, além dos nossos correspondentes com o kit de reportagem, porque, assim, imagine só, são seis programas jornalísticos todos os dias. Imagine como é que nós vamos fazer seis programas jornalísticos se a gente não tem conteúdo para isso. Por exemplo, o Fala Piauí, como é que a gente trabalha um programa com o nome Fala Piauí e se o Piauí realmente não falar desse programa? Então, a gente tem essa consciência de que mais programas significa a produção de mais conteúdo, mas não só simplesmente a produção de mais conteúdo. A TV que leva um pouquinho de sua cidade para todo o Estado vai mostrar ainda mais. A TV Antena 10 faz um jornalismo municipalista, faz um jornalismo de Estado. Nós focamos a capital, mostramos os principais acontecimentos da capital, mas também estamos com um olhar no interior. O Estado é composto por 224 municípios. Há diversas cidades polo e essas cidades têm vida, têm acontecimento. E somente na TV Antena 10 é que o Piauí se vê, porque nós temos as nossas sucursais, temos os nossos correspondentes e, com isso, a gente faz com que o Piauí se veja através do nosso jornalismo. A Antena 10 está finalizando o ano de 2013 com algo que vale muito mais do que uma chave de ouro. Encerra apenas parte de um ciclo com a satisfação de ter você do outro lado da telinha. Então, a gente tem essa consciência de que mais programas significa a produção de mais conteúdo, mas não só simplesmente a produção de mais conteúdo. A produção de mais conteúdo e melhor. Hoje eu tenho, sinceramente, uma equipe que eu me orgulho muito, mais afinada e mais comprometida. Então, o trabalho é o mesmo, só que agora com mais pessoas integradas e aí a gente consegue realmente levar o telespectador ver.